A vacinação segue avançando em nossa capital, a Sara Medeiros acompanha toda essa movimentação em um dos pontos e nós aqui felizes, hein Sara? Quando vemos todo esse movimento, essa galera bonita, rapaziada, esperta, muito consciente, que sabe que a vacina é importante não só pra ela, mas também pra toda a nossa comunidade, isso é fundamental. Agora, desejando a você uma bela primavera, seja bem-vinda, boa tarde Sara. Oi Sérgio, boa tarde, novamente também boa tarde além pra você, né, também pra quem tá com a gente, né, acompanhando o Balanço Geral e a gente fica, Sérgio, realmente com o coração muito alegre quando a gente chega pra fazer a reportagem, chega pra fazer o ao vivo e a gente vê essa movimentação intensa, né, das pessoas vindo tomar sua primeira dose, vindo tomar sua dose de reforço, vindo tomar também a sua segunda dose. E tem novidade, né, Sérgio, além de ontem ter sido iniciado também a vacinação dos adolescentes a partir dos 15 anos, né, de 15 a 17 anos agora sem comorbidades, também houve avanço pra segunda dose da AstraZeneca, quem tinha a AstraZeneca aí agendada pra tomar até o dia 30 de setembro, já pode se dirigir aí a um posto de vacinação, tomar sua segunda dose. Também houve ampliação da dose de reforço para os idosos, aqueles idosos que tomaram a segunda dose da vacina até o dia 10 de abril, também já podem ir a um ponto de vacinação, também tomar a sua segunda, a terceira dose no caso, né, que é a dose de reforço, Sérgio. E aqui onde a gente está no Estação Cidadania, desde cedo a movimentação é só, bastante gente, né, vindo tomar a dose, aqui especificamente, Sérgio, também está sendo aplicada a segunda dose da Coronavac, que são aquelas pessoas que tomaram na repescagem, né, agora chegou o momento de tomar a sua segunda dose. Essa fila aqui que o baiano está mostrando, essas pessoas aqui são justamente essas pessoas que vão tomar a segunda dose da Coronavac. Aqui está bem organizado, viu, Sérgio? Lá do lado de lá, vou pedir até pro baiano mostrar pra gente, ó, os adolescentes, eles ficam aguardando lá sentadinhos, viu, baiano? Lá do lado de lá sentadinhos, eles fazem o cadastro, vem pra uma salinha aqui ao lado, toma sua vacina, os idosos também com preferência pra tomar sua vacina, tudo bem organizadozinho mesmo. Eu tenho uma lista aqui que eu acho que é importante a gente passar pra quem está em casa, já que alguns locais da AstraZeneca, outros não, aqui por exemplo, segunda dose, somente da Coronavac e da Pfizer. A AstraZeneca já é em outro ponto. Como são muitas informações, Sérgio, eu vou dar aquela coladinha aqui básica no meu celular, enquanto isso vou pedir ao baiano pra ficar mostrando o pessoal ali se vacinando, essa imagem que a gente gosta de ver, né, Sérgio? Pois é, ó, vamos lá. Ponto de vacinação para adolescentes e segunda dose de reforço das oito da manhã, né, nos pontos fixos, às quatro da tarde, nos segundos pontos. O NIT, na Farolândia, Estação Cidadania, Uninação, na Avenida Augusto Franco, UBS Santa Terezinha, no Robalo, Igreja Universal do Reino de Deus, que fica próximo ali ao Terminal Dia, no Shopping Rio Mar, na Coroa do Meio, no Aracaju Parque Shopping, no Bairro Industrial. Além desses pontos, né, sempre estão sendo disponibilizados também os drives trus, né, tanto do Parque Governador Augusto Franco, quanto lá do 28 BC. Para se vacinar, a gente lembra que tem que levar, né, um cartão de identificação com foto, tem o CPF, o cartão de vacina também é importante. A repescagem, Sérgio, continua sendo realizada para aquelas pessoas a partir dos dezoito anos, que não tomaram ainda a primeira dose. Essa vacinação ocorre no auditório da Escola Municipal Presidente Vargas, ali na Praça Dom José Tomás, de fácil acesso, todo mundo conhece, das oito da manhã às quatro da tarde, gestantes, puérperas e lactantes. Este grupo está sendo vacinado agora no auditório do Antônio Veira Neto, da Escola Antônio Veira Neto, das oito da manhã às quatro da tarde. Aqui também, nesse mesmo auditório, está sendo aplicada também, além da primeira, também a segunda dose nesse público, né, de gestantes, puérperas e lactantes. Segunda dose da AstraZeneca, né, fiquem ligados. Então, aí, a segunda dose da AstraZeneca, para quem tem aí no seu cartão de vacinação já aquela programação para tomar até o dia 30 de setembro. Os locais para tomar AstraZeneca. Vamos lá. Externato, São Francisco, UBS Augusto Franco, na Farolândia, Cândido Alves, UBS também Cândida Alves, no Santo Antônio, Marques de Carvalho, no Ponto Novo, Roberto Paixão, no 17 de março, Francisco Fonseca, no 18 do Forte, Edésio Vieira de Mello, no bairro Siqueira Campos, e também nos drives, né. Parque, Governador Augusto Franco, no 28 BC. Vamos reforçar da Pfizer? Segunda dose, na Unite da Farolândia, Estação Cidadania, que é aqui onde nós estamos, na Uninassal, na Avenida Augusto Franco, na UBS Santa Terezinha, no Robalo, Igreja Universal do Reino de Deus, próximo ao viaduto do dia, Shopping Rio Mar, na Coroa do Meio. Coronavac, aqui onde nós estamos, na Estação Cidadania, também na Unite, no Auditório, Antônio Vieira Mello, no bairro Siqueira Campos, na Faculdade Pio X, na Avenida Tancredo Neves, também nas UBSs, Dona Jovem, no bairro Industrial, Carlos Fernandes de Mello, no Lamarão, e Eunice Barbosa, no bairro Coqueirão. Todos os pontos fixos, Sérgio, que eu falei, eles funcionam de 8 da manhã até as 4 da tarde. Os drives, lembrando que é de 8 da manhã até as 5 da tarde. Para a primeira dose lá no drive, no caso esses adolescentes, né, que estão tomando a sua primeira dose, eles precisam fazer aquele código. O código lá que você entra no Vacina Ju, no portal Vacina Ju, e recebe o código. Já para tomar a segunda dose, a dose de reforço para os idosos não precisa. Só é se dirigir a qualquer um dos pontos, né, de vacinação fixos, como também nos drives, sem a necessidade de apresentar esse código de validação. Por hoje é só, Sérgio. Tá aí as informações, todo mundo pega seu cartão de vacina, vê se tá na fase de tomar essa segunda dose. Dose de reforço também, primeira dose. E é isso, fazer essa festa, né, vacinar e ficar protegido, você e também pelo próximo. Boa, Sara! Boa, Sara! Grande prestação de serviço da nossa primaveril Sara Medeiros, as imagens magistrais captadas por ele. Ele que nunca sai das minhas orações, o nosso querido Augusto Baiano. Fala, Baiano! Ora por mim, Baiano! Ele mostrando essa rapaziada linda, maravilhosa. Eu vejo muito a garotada, fico muito feliz em imaginar, imagina você, a experiência vivenciada por esses garotos lindos, pelas garotas também. Como é que vai, minha comadre? Tá tudo bem, todo mundo? É, tá feliz. Sorria, você está na TV Atalaya, a TV do Sérgio Panos. Olha só, valeu, valeu. Olha que menina linda, que coisa maneira, que cabelinho mais bonitinho. Seu menininha tão bonita, muito bem acompanhada aí, a outra moça ali, só no zap zap e por aí vai. Isso é muito importante. A gente entende o quanto é necessária essa vacinação, o quanto ela se faz necessária e quanto mais ela vai evoluindo, vai avançando. Nós falávamos, eu me lembro o quanto nós, lembra o quanto a gente cobrava aqui? Bota o quadro ali, bota o quadro ali. Olha só quantas vacinas vieram. Bota ali no Joguete das Plans. Você viu como é que foi importante? Como é que foi necessária essa cobrança? Isso é muito importante. E mais ainda, olha aqui, o que você precisa entender, a segunda dose é muito importante. A repescagem também é necessária. Vai me dizer você que você ainda não tomou a sua dose, mas nem a primeira você tomou, estou falando em segunda dose. Então vamos lá, gente, vamos nos vacinar. Você veja o quanto caíram os óbitos especificamente relacionados à Covid-19. Esse é o resultado verdadeiro. Ele é real, esse é um impacto em nossas vidas. Então vamos definitivamente nos vacinar, é a solução.